É só o que você fez, olha só. Olha o que você fez. Eu não admito ameaças. Vai embora, Bruno. Pelo amor de Deus, vai embora, eu preciso de um tempo. Vamos voltar pra nossa casa, vamos? Não, eu não vou, Bruno. Vou fazer o espetáculo. Não, agora não, você não tá em condição de fazer o espetáculo, hein, cara? Eu vou fazer o espetáculo, Bruno. A nossa vida é mais importante do que o espetáculo. Eu não acho. Você não pode destruir tudo que a gente viveu. Não fui eu que destruí. Fernanda, aquele incidente na boate foi uma bobagem. Aquilo foi uma... Não é por causa do incidente, Bruno. Não é por causa da Vânia que eu tô indo embora. Não é por causa de nenhuma mulher, Bruno. Eu tô indo embora porque eu não te amo mais. Não. Não é verdade, você me ama. Você me ama, a gente tem uma vida juntos. Ah, você me ama. Não vamos destruir tudo isso agora, Fernanda. Isso foi uma bobagem que aconteceu. Lá quando a gente voltar, você vai voltar pra casa? Você vai falar exatamente o contrário. O oposto como sempre acontece. Vem cá. Não acabou, Bruno. Acabou, acabou. Não acabou, não. Não acabou, não. A gente tem uma vida. Você tem o seu teatro. A gente tem o nosso convívio. As nossas viagens. Não quero. Não quero nada disso. Nada disso me interessa. Sai. Se você me ama, sai. Eu vou fazer o espetáculo, sai. Você não vai fazer o espetáculo. Se a gente vai pra nossa casa, eu tô te esperando lá fora, tá? Você não demora. Você é louco? Não, eu não sou louco. Por você, eu sou louco por você. Sai. Vem cá. Não vou. Tô te esperando ali fora. Olha só, gente. Desculpa aqui. Deixa eu dar uma vida pra vocês. Desculpa entrar no palco assim. O que foi, Bruno? Calma, calma. A Fernanda, sua cabeça, Bruno. Calma, deixa eu falar. A Fernanda perdeu a cabeça. Ela não tá em condições de fazer espetáculo hoje. O que que aconteceu, Bruno? A gente tava conversando com a Marinha, ela tá meio descontrolada e... Quem sabe essas coisas de homem e mulher, discussão? Todo mundo aqui já passou isso. Bruno, cadê a Fernanda? Calma, ela tá bem, gente. Só tá no camarim, mas ela não... Ela não tem como trabalhar hoje, tá? Ela tá passando mal? Não, não, não. O que que aconteceu? Eu tô aqui, o que que foi? Não, você não tá em condições de trabalhar hoje, entendeu? Você tá maluco? Claro que eu tô em condições de trabalhar. Vai haver espetáculo, Bruno. Fernanda, você não tá em condições... Vai haver espetáculo. Essa daqui é a minha casa que mando eu. Pensa bem, irmão. Pensa bem. Sai daqui. Fechem a cortina. Fechem a cortina e abra a porta pro público. Vou esperar, Lala. Eu vou me arrumar. Fechem a cortina! Eu te espero lá em casa, então. Eu te espero lá na... Fernanda, você tá bem? Quer suspender, Fernanda? A gente suspende. Não pode, senhor. Conte comigo, querida. Eu conto, meu amor. Eu conto com você. Eu conto com todos vocês. A gente hoje vai fazer o melhor espetáculo das nossas vidas. Você tá mesmo em condições, Fernanda? Eu conto com 10 minutos e a gente tá no palco. Não dá tempo. Tô te esperando, tá? Vai dar tempo, sim. Vai dar tempo. Em 10 minutos, eu subo no palco. Não dá tempo. Senhor, por favor, seja breve. O horário de visita já acabou. O doutor fez uma exceção. Tudo bem. Lígia. Lígia. Não se esforça. Eu queria te ver. Peraí. Você desculpa eu não ter te protegido. Não. Não podia ter feito nada. Não podia ter feito nada, Valor. Você não tinha como impedir. Não fala nada, não. Só ouve. Experimenta. É bom. Desde o tempo... Desde o tempo de faculdade. Você foi minha caloura, lembra? Eu... Eu... Eu não deixei. Eu não deixei te dar a entroge pesada. Eu prometi pra mim mesmo que eu ia te proteger... pra sempre. A vida separou a gente, né? Por que a gente não trabalha na mesma revista? Lígia. A briguenta. A mesma briguenta de sempre, do tempo da faculdade. A moça engajada na luta política. Que não levava a desaforo. É por isso que eu te amo. Eu te amo. Já falei pra você. Não tem como, Lígia. Você não tem como me impedir de te amar. Você é tão querida. Tão... Tão especial. Simor. Descansa, tá? Simor. Com essa crise, a agência tá sobrevivendo dessas promoções. O hotel já superou a crise. Oi. Oi. Tem vocês dois aqui? Não. Juracy, Laila, Khalid e Armando. E o Baruel? Tô atrasado, mas tá chegando. Tá. Eu vou conversar com o André em outra sala, depois a gente vai pra lá. Vem, André. Vem comigo. De pressa. Armando. Doutor Armando. Tudo bem, pessoal? Armando, sai da sala aqui em um instante. Eu preciso conversar com o André rápido, por favor. Sai de pressa. Ei, não é assim não, Bruno. A sala é minha. As coisas aqui só são suas, enquanto eu achar que são suas. Bruno. Se eu disser que eu vou usar essa sua sala, eu uso. Se eu disser que eu vou usar a sua mulher, eu uso. Eu uso a sua mulher. Você entendeu? Entendi que você ultrapassou todos os limites. Isso vai ter consequências. Pra quem? Pra você. Quer sair da jogada? Quer? Não. Ótimo. Vai pra sala. Bruno, pra que isso? Pra você entender... É da família. Eu sei, André. Eu sei que é da família. Só pra você sentir que o pulso... Que é autoridade. Um chefe que tem que ter autoridade absoluta. Por que você tá me dizendo isso? Antes você era um auxiliar, né? Você corria por fora. Uma via paralela. A partir de agora, André, tudo vai mudar. Entendeu bem? Você vai entrar no coração dos meus negócios. Eu confio em você, rapaz. Eu confio em você. De todas as pessoas que me cercam e trabalham pra mim... Você é o único que tem talento. Talento pra ser o meu sucessor. Se acontecer alguma coisa comigo... O que que você tá falando? Se acontecer alguma coisa comigo... É seu dever... Tomar os negócios. Cuidar da minha família. André. Você vai ser o chefe. Meu sucessor. Então, tá preparado? Sem cara. Claro que eu tô. Eu tô dentro, Bruno. Eu quero entrar pra essa... Sociedade secreta. E te agradeço pela... Pela confiança. Por enquanto você não é nada. O que que você é? Por enquanto... Nada. Nada. Você não é nada. Só tem que me obedecer. Você é um peão. Tem que me obedecer. Calma. Não fala nada. Tem que me obedecer sem fazer perguntas. Tá certo. Né? Tudo que você escutar nas reuniões... Vai fazer o quê? Você vai apagar. Vai esquecer. Claro. Né? Outra coisa, André. Se algum dia alguém pegar você... Um inimigo, a polícia pegar você... Ô, Mertar. Lei do silêncio. Uma lei sagrada. Você morre... Ou você não fala nada. Entendi. Bem-vindo, André. Bem-vindo... Bem-vindo... Na nossa organização. Bem-vindo, rapaz. Bem-vindo. Verdeiro. Sou. Obrigado. 785. Sei bom, Tom. Hoje di... Mas em... Uh-huh. Legenda Adriana Zanotto